O maior hospital público do Paraná está de sangue renovado. Mais de 200 novos profissionais ingressaram nos programas de residência da instituição. A coordenação do programa preparou um dia para apresentar comissões e serviços com os quais os novos residentes terão contato. As expectativas são as melhores. São 50 programas de residência médica, mais a residência multiprofissional, composta de seis áreas de concentração com nove profissões. Então, a expectativa é de integração, de envolvimento dos profissionais que estão chegando no Complexo Hospital de Clínicas e que eles possam aproveitar ao máximo essas vivências e oportunidades desse grande hospital histórico e que tem muito para ensinar para eles nesse processo transformador que começa hoje. O curso de Medicina exige muito dos estudantes ao longo dos seus seis anos de duração. Após a conclusão, cada um pode se formar em Medicina e solicitar registro profissional como clínico geral. Porém, muitos optam por realizar uma especialização através de uma pós-graduação que é conhecida como residência médica. O Fernando, por exemplo, será um especialista na área da hematologia. O programa de residência médica é sempre um desafio, no momento do ingresso. Bom, pela característica de um programa de residência médica, sabemos a demanda que existe sobre nós. Mas em vista do retorno que nós chegamos no futuro, crescimento profissional principalmente, aumenta, a disposição também é sempre grande. O Hospital de Clínicas tem 51 programas de residência e hoje a gente tem a honra de contar com todos esses residentes. Nesse ano nós temos um programa a mais de residência, o programa de cirurgia vascular reabriu aqui no hospital. Então, a expectativa é de fortalecer cada vez mais o hospital. Temos também programado atividades de ensino específicas para o residente. Então, esse ano tem tudo para ser um ano ainda melhor na residência médica do hospital. Os programas de residência do HC existem há 56 anos e já formaram mais de 5 mil especialistas nas mais diversas áreas. Há 10 anos foi criado o programa de residência multidisciplinar com o grande desafio de concatenar diversas áreas em um tratamento global do paciente. E o desafio é a gente conseguir trabalhar, fazer saúde com nove profissionais envolvidos, em seis áreas de concentração, criança, adolescente, oncologia, hematologia, urgência e emergência, saúde da mulher. Então, o nosso grande desafio é esse olhar global da saúde.